Eu, em diversas vezes, o que eu aprendi aqui na ABA foi útil para mim. Eu sou engenheiro e trabalhei, por exemplo, em multinacionais, uma delas, em jornada porção americana. A minha entrevista de emprego foi em inglês, então o fato de eu falar fluentemente foi fundamental para poder ser contratado. E na vida como toda, profissional e pessoal, o saber bem inglês me ajudou muito. Então, eu acho que eu sou uma pessoa que tem todo um ambiente propício, um ambiente de cultura, da língua inglesa, da cultura americana. E eu acho que isso ajuda muito, porque cria uma vivência. E isso eu acho que é essencial para as pessoas aprenderem. Tive excelentes momentos aqui, com professores ótimos, turmas fantásticas. E para mim foi assim, eu aprendi muito e curti muito também. Foi muito divertido. Isso é que é bom para aprender a língua, né? Você aprender a ser divertido.